Não deixa de fazer seguro para sua moto, link com desconto na descrição e também o contato do melhor corretor do Brasil, nosso caro amigo Guto. Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Aqui quem fala é o Agni03, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Olha só o que acabou de chegar na loja da Yamaha Tag Motos de São José do Rio Preto, galera. Essa aqui é a Phaser 2022. O modelo 2023 também vai ser assim, tá? E finalmente está começando a chegar as motos da Yamaha na loja, até esses tempos atrás eu vim filmar aqui e quase não tinha moto. Agora aqui na Tag Motos de Rio Preto, está cheio de moto a pronta entrega. E eu estou fazendo aqui esse vídeo especificamente da Phaser 250. Vou tentar mostrar aqui o máximo de detalhes para vocês. Essa moto tem fila de espera, galera. Linda, né? Freia disco em ambas as rodas, com ABS. Faltou um conjuntinho full LED só, né? Para ficar mais legal. Vai chegar logo, logo também a edição especial da Marvel. Que faz homenagem ao personagem Thor. Galera, como vocês podem ver aí, a moto nem está 100% montada ainda. Acabou de chegar na loja, desceu do caminhão faz pouco tempo. Olha só. Lindíssima, né? Mono choque traseiro ali, na corzinha amarela. Só não vou conseguir ligar a moto, que ela nem foi ativada ainda, pessoal. Então, não tem muito o que fazer. Já fiz teste aqui no canal com a Phaser. O que eu acho que falta nessa moto? Porque o pessoal pede muito, né? A sexta marcha, que a galera aí queria muito que ela tivesse. Um indicador de marcha no painel também, que ela não tem. Esse farolzão aqui. Tá diferenciado, né? A nova cara da Phaser. Se eu não me engano, desde 2019, que ela passou a ser assim. Você só me perdoa aí, galera. Eu não estou conseguindo pegar tanto detalhe por conta do espaço que eu tenho aqui. Tem outra Phaser ali para ser montada. E é isso. É uma moto que é muito bem aceita, né? Pelo público. Tanto é que aqui já chega vendida. Tem muitas unidades ali para serem entregues ainda. Que a Tag Motos aqui de Opreta está esperando chegar. É, com certeza, uma das motos mais vendidas da loja. Certo? E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Estou mostrando aqui a Phaser para vocês. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto. E vamos que vamos. Tchau. Tchau.